O eleitor do Espírito Santo vai ter uma nova ferramenta para denunciar irregularidades eleitorais. Pela primeira vez no país, vai entrar em funcionamento o sistema de recebimento de denúncias via internet. Através deste aplicativo, o cidadão vai poder enviar à justiça eleitoral em tempo real vídeos, páginas de internet ou qualquer outro documento que comprove irregularidade nas eleições. A ferramenta, chamada Pardal, foi desenvolvida pelo TRE do Espírito Santo e é inédita no Brasil. O sistema está disponível para computador, notebook e celulares, inicialmente apenas os modelos smartphones com Android. O acesso é realizado através do site do TRE. No caso do celular, basta baixar o aplicativo, flagrar as irregularidades e enviar ao juiz eleitoral para que ele possa agir o mais rápido possível. Praticamente online, a denúncia vai chegar para o juiz eleitoral. E o juiz eleitoral de cada município vai decidir exatamente, em cada caso concreto, o que fazer. Na maior parte dos casos, ele deve encaminhar para o Ministério Público, que vai ou não oferecer uma denúncia. Mas algumas vezes ele pode rapidamente agir. Sei lá, mandar retirar a propaganda, por exemplo. Então vai depender do caso concreto. A decisão sempre é do juiz. O endereço para acessar o Pardal Eleitoral do Espírito Santo é www.tre-es.gov.br. O endereço para acessar o Pardal Eleitoral do Espírito Santo é www.tre-es.gov.br.